Oi gente, tudo bom com vocês meus amores? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 12 de janeiro, né? Eu fiz questão de vir gravar esse vídeo aqui para vocês, para a gente começar esse ano já poupando dinheiro, aprendendo a guardar o dinheiro, tendo o hábito de guardar o dinheiro, que para esse ano ou final do ano você possa ter alguma coisa guardada na sua conta, realizar uma viagem, realizar algum sonho que você quer aí do outro lado, tá bom? Vou entrar em detalhes de alguns vídeos que eu gravei o ano passado, tá longe não, que eu gravei esses dias agora aqui e teve vários comentários e eu gosto de falar sobre o comentário, porque esse comentário vai mostrar para você o caminho que você pode tomar aí esse ano que vai entrar, já entrou para começar a poupar, tá bom? Se você gostar de se vir, já deixe seu likezinho, compartilhe bastante esse vídeo para as pessoas que nunca conseguiram guardar dinheiro, aquelas pessoas que dizem assim, nossa, isso aí não é para mim, eu não dou conta, não tem como eu guardar, então eu gosto de sentar aqui, eu gosto de mostrar para vocês que nem tudo na vida é difícil, só basta ter um propósito, só basta ter um objetivo e dizer assim, não, eu vou e eu vou conseguir, tá bom? Não se esqueça de se inscrever e agora sim, bora para o vídeo! Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é sobre a farofa, né? Teve alguns comentários lá, para quem não está entendendo, gente, eu gravei um vídeo de uma farofa que eu faço na minha casa sem óleo e que eu economizo de alguma maneira, de fato, de alguma maneira, nesta farofa, quando eu vou fazer as minhas compras, né? Tem pessoas que compram aquela farinha toda semana para estar fazendo ali a farofa, aqui na minha casa eu não compro farinha toda semana, eu compro ali uma vez no mês ou de 15 em 15 dias, depende aí, o meu pote de farofa praticamente dura assim um mês, porque eu faço de 15 em 15 dias um quilo de farofa e com isso, quando eu vou fazer as minhas compras, o que acontece? A Lube economiza ali no dinheiro da farofa. E aí eu vi comentário assim, cadê o bacon? Cadê o ovo que era para colocar na farofa? Gente, é uma farofa econômica! No meu dia a dia eu só faço a farofa só farinha, bem fritinha, bem fritinha, bem fritinha, tá? E para mim está tudo certo, como era virada de ano, era um jantar aqui em casa, eu preferi colocar a cebola. Peguei uma cebola, coloquei a metade de uma cebola, cortei, deixei ela ficar bem fritinha e misturei com a farinha. E por sinal ela fica muito gostosa, quer dizer, a cebola ela é mais em conta que o bacon. Só para vocês deixarem bem claro, tá? E aqui em casa todo mundo ama o quê? A farofa com cebola. E como eu falei para vocês, uma cebolinha dá para fazer duas vezes aí, dois potes de farofa, tá certo? Só para deixar bem claro. Outra coisa, outro comentário que aqui tem muita gente em dúvida, ainda está rolando comentário para quem não sabe. Eu gravei um desafio de 100 dias aqui, de 1 a 100, estou guardando todo dia. Gente, vou falar mais uma vez para você entender. De 1 a 100, cada número desse aqui é um valor em dinheiro. Aí a outra pessoa falando que o mês, que o ano tem 12 meses, que isso aqui nunca que dá 5 mil reais. Por quê? Como é um desafio de 100 dias, ou você guarda todo dia, ou você guarda quando pegar, quando tiver, quando der para guardar. O importante é você ir tirando devagar conforme suas possibilidades, que eu sempre falo aqui em vídeo. Lúbia, como você está fazendo? Eu faço como eu posso. Está aqui, vou mostrar para vocês aqui. Conforme eu vou pegando, eu vou colocando, tá? Então, gente, quando você for calcular na calculadora, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12, que isso vai dar 5 mil e 50 reais. Para deixar bem claro, tá, gente, porque tem gente vindo criticar, tem gente falando que não dá, que dá errado, isso dá super certo. Todo dinheiro que você quer juntar, todo o valor que você quer conseguir, seja ele pouco, seja ele muito, seja ele médio, você precisa o quê? De determinação, uma dedicação. Como você vai fazer, isso é entre você aí e a sua força de vontade. No caso, eu estou muito empenhada a conseguir o mais rápido possível, ó, concluir a minha meta, tá? Mas eu estou usando de estratégia como eu posso, como eu dou conta. É, assim, gente, eu faço tarefinhas lá no Quai, já falei isso para vocês, eu gravo conteúdo, então eu estou lá num programa de receitas de anúncio. Quando eu gravo lá, o meu vídeo, ele entra umas propagandazinha, tá, nos vídeos lá do Quai. E nesses videozinhos, eu ganho 2 reais, eu ganho 3, eu ganho 4, eu ganho 5, conforme as minhas visualizações. Lógico que eu não vou ter 23 reais, porque eu acabei de falar, o vídeo ganha 2, o vídeo ganha 1. Eu junto alguns dias lá e, assim, eu estou riscando para ir guardando o valor que eu quero. Você que quer entrar esse ano guardando dinheiro, faça uma meta para você, coloque um objetivo no que você quer, pegue conforme as suas condições, ai, Lúbia, hoje eu consegui 5 reais, vai lá, guarde os 5. Ai, Lúbia, hoje eu consegui 30 reais, sobrou aqui, deu, guarda os 30 reais. Lúbia, poxa, hoje eu consegui só o quê? 1 real, vai lá e guarda 1 real. E, assim, quando você for ver, você tem ali um valor que você nem esperava. Gente, entenda, guardar dinheiro não é ser de hoje para amanhã. Guardar dinheiro requer tempo, requer esforço, requer força de vontade, como eu falei agora há pouco. Então, tem pessoas vindo aqui criticar, julgar, não que eu ligue, tá, gente? Porque eu ainda estou no meu propósito, eu ainda continuo firme e forte, ganhando pouco e fazendo o que eu posso e que está dando certo. Então, quando eu sento aqui, ó, para falar, porque tem pessoas que dizem, ai, tu fala demais. Gente, essa fala aqui, ó, que eu falo demais, como o povo fala, é para te abrir os olhos, é para te dar um empurrão, é para te mostrar que tu pode, sim, chegar onde tu queres, tá? Eu não venho falar só por falar, eu venho para te mostrar a realidade. Conforme nossas condições, dá para chegar aonde a gente quer. Eu estou colocando desculpa? Não. Eu estou colocando empecilho? Não. Eu sento, eu venho e falo para você que dá, sim, para você começar a mudar a sua vida financeira de alguma forma aí dentro. Agora, se você está dizendo assim, que isso não dá certo, que isso é pouco, meu filho, tu não começou nem com pouco, imagine com muito. Você critica, você julga, mas você não teve coragem de pegar, sim, nem 50 centavos e enfiar dentro de uma garrafa. Não teve aquela atitude. Então, quando você enfia 50 centavos dentro de uma garrafa, aqueles 50 centavos começam a virar hábito. Você começa a aprender a poupar o dinheiro, que muitas vezes, muita gente não sabe poupar dinheiro. Não tem aquele costume de guardar, de ter uma vida financeira, vamos supor, aquela educação financeira que é poupar, que é guardar, pelo menos aquele pouquinho ali. Porque muitas vezes, mãe e pai, quando as pessoas são criancinhas, já não começam a mostrar para aquelas crianças como ter valor no dinheiro, a guardar o dinheiro, pelo menos que seja um pouco, né? Ter força de vontade de conseguir ali, guardando, economizando. A gente não teve isso. Então, eu sempre fiz sozinha, eu sempre fiz por mim, eu sempre fui ali atrás, como eu sempre falo para vocês, e assim eu vou fazendo. Eu não venho sentar aqui à toa e ficar inventando historinha para vocês. Não! Eu falo o que eu faço e o que eu fiz desde quando eu era novinha, eu venho fazendo isso. Então, olha aí, meu filho, crie coragem na sua vida. Começou o ano de 2024. Vamos mudar, vamos construir, vamos conseguir ter um hábito bom, que é poupar dinheiro. Não é idolatrar o dinheiro. Claro que idolatra dinheiro, a gente não idolatra, a gente idolatra Deus. Deus é o nosso refúgio, o nosso caminho. Mas o dinheiro, ele sim é necessário na nossa vida para muitas coisas. E para a gente ter o dinheiro, a gente precisa se organizar financeiramente. Então, a primeira dica que eu te dou aí, pegue papel e caneta, note tudo que você tem de consumo na sua casa. Tudo, tudo. Não deixe escapar nada. Porque quando tu for olhar para o teu caderno, tu vai dizer assim, olha como eu faço dentro da minha casa. Olha quanto eu gasto na minha casa. Olha para onde está indo o dinheiro, entendeu? Isso vai fazer botar tu, as tuas coisas na tua casa, assim ó, na tua frente. Até dívida, tu coloca junto, porque isso vai te mostrar o caminho com que faça sobrar o dinheiro para ti. Então, você aí que critica, você aí que diz que não dá certo, que não dá para guardar, tome atitude. Comece hoje, dia 2 de janeiro, a começar a poupar pelo menos o pouquinho que passou na tua mão. Todo pouquinho que passou na tua mão, tu vai ver só que lá na frente vai dar muito, muito certo para ti. Então, essa faladeira aqui ó, que fala demais, como muitos falam aqui, é muito blá 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 blá, é para tentar entrar na tua cachola. Eu falo da maneira mais simples, da maneira mais real mesmo, para ver se entra na tua cachola, que essa tua vida do outro lado aí, que tu só vive resmungando, dá para mudar de alguma forma. E para ela mudar, tu precisa o quê? Começar a poupar dinheiro. Entendo, existe isso. Mudar uma vida sem dinheiro. Não existe, gente, não existe. Então é isso, meus amores, tá bom? Vou tentar trazer desafios para guardar dinheiro, mas esse aqui dos 100 dias está muito legal. Eu estou gostando demais, eu estou me esforçando demais para tentar poupar aqui ó, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que está o meu. Então, eu estou amando. Eu espero que esse ano de 2024 seja um ano abençoado para todos nós e que a gente possa chegar ali no nosso destino, no nosso objetivo e que pelo menos que a gente já deu aquele passo de começar a guardar. Agora é só levar adiante e ir guardando o que dá. E, gente, o esforço é melhor para que você consiga ali aumentando aqueles valores aí. Porque eu sei, tem muito seguidor meu que começou com 50 centavos, começou com 10 centavos, como eu disse aqui. Agora vamos tentando subir aí os valores, se esforçando mais ainda para colocar pelo menos de 2, 2, 3, 4, 5, 6, para você ir evoluindo ali mais rápido possível na sua culpa. Mas é como eu digo, faça como dá para você. Se dá para ir subindo, beleza. Vá aumentando aí conforme as suas condições, tá bom? Então é isso, meus amores. Se você gostou do vídeo, deixe seu likezinho, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida que eu vou mostrando para vocês a minha evolução e eu estou muito feliz por ver a evolução de vocês aí do outro lado, porque eu leio os comentários de vocês e isso me fortalece. Eu digo, nossa, está dando certo. É isso aí, gente, não para. Eu sei que para vocês, vocês quando vão conseguindo, vocês dizem, nossa, é real, eu estou conseguindo. E cada vez mais vocês vão conseguindo mais e mais, tá bom? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.